Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome, ó Deus Altíssimo. Salmo 65, 4. Senhoras e senhores, meu bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. E nas suas casas, nos seus corações, trazendo aquela alegria, aquela pertença a um Deus da vitória. Então, meu muito obrigado por eu estar na sua casa, falando e mandando essa mensagem. Que é bonita a mensagem, não minha, mas é a mensagem do próprio Deus. Então, minha gratidão a todos vocês, que todas as manhãs está ligadinho aqui na 92, nos escutando. E um dia eu e o pastor Idelmar, no qual eu mando um grande abraço ao pastor. Queridos irmãos e irmãs, liguem aí pelo Facebook ou pelo YouTube, Rádio Grande FM 92.1. Fica conosco, fica conosco. Seja muito grato. Gratidão, Mauro. Gratidão, Serginho Sarac. E muito obrigado, Éder Jor, meu companheiro das manhãs, o herói da terra. Tá bom, queridos e queridas. Eu vou ler um trechinho do Evangelho de Marcos 3, 20 e 21. Dois versículos maravilhosos. Diz, naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E, de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Não é engraçada essa passagem? Os parentes de Jesus foram atrás dele porque esse cara está louco, né? Ainda não compreendiam. Veja como que é o mistério de Deus. Ainda não compreendiam a missão do que Jesus veio fazer e representar o Pai aqui na terra. Por isso, ele não tinha tempo e atendia todo mundo. A generosidade de Jesus é incrível. Então, todo mundo assustou. Esse cara só pode estar pirado, só pode estar louco. Vamos segurá-lo. Se possível, até amarrá-lo. Não é possível uma pessoa assim. Queridos irmãos, mostra a qualidade do amor de Cristo, a paciência, o amor que ele tem por nós. Até hoje ele acha que não descansa, porque ele olha para nós, as nossas necessidades, nossas carências, nossa dependência também de um líder, daquela pessoa que possa ter força, potência no seu falar, no seu agir para defender a humanidade. Por isso, eu acho que ele definitivamente fica olhando para nós com um olhar de amor, com um olhar de pai, com um olhar de defensor. Então, aproximar-se de Jesus é ter total segurança, garantia de vida. O mundo nos oferece barbaridades. É como dizer, você tem que aproveitar o mundo, viver o que o mundo lhe oferece. A orgia, essas barbaridades. Mas Deus não quer isso. Deus quer um homem silencioso, um homem calmo, um homem tranquilo, um homem seguro, um homem capaz de estender a mão ao outro irmão, confiante, sem nenhuma maldade em seu coração, sem nenhuma malícia. É isto, é isto que Deus quer de nós. E viver, e viver essa alegria, essa paz no coração transmitida por ele. Isso é gratuito, é gratuito, meu irmão. É muito lindo viver com Jesus. A gente escutando a palavra dele, como diz ele hoje, Eles não podiam, não tinham tempo nem de comer. Puxa vida, puxa vida, por que eu não vou crer numa pessoa dessa? Por que eu não vou forçar-me para segui-lo? Por que eu não vou abandonar aquilo que ele não fez, porque não era agradável ao pai, para me viver com ele? Será que a orgia, o que o mundo nos oferece, nos dá a garantia da vida com ele? Não, nós temos que ter discernimento, olhar o que está por trás, ou quem está por trás dessas propostas que vêm como satisfação e prazer na vida humana. Nós vamos descobrir que não é o próprio Jesus, porque ele passou por todas essas tentações, mas ele resistiu e diz não a todas, significando que nós temos também que ter essa mesma atitude, dizer não às provocações. Rogamos a ele que desça sobre nós a sua bênção, para que fortalecido pela presença dele em nossos corações, tenhamos força total de superar as investidas diabólicas contra nós e superar também, muitas vezes, até a nossa fraqueza, a tendência de nós cairmos. Que ele mesmo estenda a mão sobre cada um de nós, nos dando a garantia e a segurança para a vida e vida eterna. Que Deus abençoe todos vocês, queridos e queridas. Fiquem com Deus. Obrigado a esta emissora, obrigado, Ed. E até o próximo programa. Todos vocês um bom dia.